Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para comentar o resultado da Kepler Weber. Líder na América do Sul, nos setores de armazenagem para agro e pós-colheita, é uma operação que a gente já vem analisando há algum tempo, análise do segundo trimestre de 2022, bem importante a introdução da operação, avaliação de como chegamos até aqui, operacional versus o preço. No trimestre passado, a gente teve a confirmação do que foi conjecturado no quarto trimestre de 2022, confirmando a chegada ao topo da eficiência operacional da empresa. Nesse momento, a gente entra no reino do wishful thinking, de Narnia, do pensamento desejando que as coisas sejam do jeito que claramente não estão. Onde o preço, como vocês podem ver na tela, sobe agressivamente desde a última análise, vinha de uma queda, mas a subida agressiva não se justifica, enquanto o operacional financeiro da empresa toma uma raquetada sobre a raquetada anterior. Para exemplificar, o EBITDA do segundo trimestre de 2023, desse trimestre, cai 34% sobre o EBITDA do trimestre anterior, que caiu 50% sobre o EBITDA do quarto trimestre de 2022. Então, vem de raquetada em cima de raquetada. O lucro líquido desse trimestre cai 46% sobre o trimestre anterior, que tinha caído 52% sobre o trimestre anterior, que era o quarto trimestre de 2022. Ou seja, estão alegando novamente sazonalidade, mas não dá para ter todo o trimestre sazonalidade negativa. Então, a história é meio bizarra. O ponto é que tem derretido em cima de derretida há pelo menos dois trimestres. Está passando ao do Diligence, a gente vê a confirmação disso. A receita operacional líquida com uma queda de 21,9% versus o mesmo período no passado, uma queda de 13% versus o trimestre anterior. Está a abertura do desempenho da receita operacional líquida por área para o pause na sequência, só para dar um pouco mais de cor, para não ficar só sangue, sangue, sangue. O EBITDA ajustado com uma queda de 48,6% versus o mesmo período no passado. Uma queda de 34,3% versus o período anterior, sobre uma base que veio de forte queda. A margem em 18,1% versus 27,5% do mesmo período no passado e 23,9% do período anterior. Lembrando que a gestão esperava, ou espera ainda, a margem de estabilização igual à do segundo trimestre de 2022, que era uma margem próxima de 27,5%, que significa que pelo menos uns 9 basis points acima. Uns 9 basis points não, desculpa. Uns 9 pontos percentuais acima. 900 basis points. É... 900? Agora me confundi todo, 900? 90 basis points? Bom, tanto faz. Esse não é o ponto. Lucro líquido ajustado com uma queda de 56,3% versus o mesmo período no passado e 46% de queda versus o período anterior, que já vinha de uma queda agressiva. Forte queda novamente sobre a base bem mais fraca do período anterior. Está alinhado com o colocado nas análises passadas, mas pior. A operação é caixa líquida em R$114 milhões. Uma queda novamente versus agora R$147,3 milhões do período anterior. Antes disso, acho que era R$171 milhões. Está novamente uma queda. Aí as entregas feitas no trimestre para dar um pouco mais de cor. Aí as domésticas no Brasil. E aí na sequência, as internacionais. As entregas internacionais só para dar um pouco mais de cor. Na sequência, os novos pedidos relevantes no período. Na tela, para ou pause, para quem quiser dar uma olhada. E a gente finaliza aqui com o CAPEX, o Capital Expanded, os investimentos feitos no período. Apenas para informação. Finalizando, entramos no reino do Wishful Tank, a nárnia total. Preço que vem em subida vertiginosa, agora completamente descasado do derretimento no operacional financeiro. Não tenho interesse algum no ativo nesse momento. E vejo a dinâmica bem preocupante para quem está comprado no ativo, uma vez que a gente tem um descasamento completo da racionalidade no que está acontecendo com a operação versus a precificação. Ah, Cassiano, mas a precificação tinha caído antes. Dá uma olhada lá no segundo trimestre de 2022, que você vai ver de onde é que vinha aquela precificação que caiu um pouco. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram. É uma rouba investiu com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada. Mas estou sempre latindo dúvidas. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e análises que seguem aí. Valeu, galera. Beijão!